Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, porra! Eu te persegui, me apaixonei. Mas foi no Cesarão que eu te encontrei. Vamos te juntar nós três e toca-taca-taca-taca-taca soca-taca-taca... Ficacho Ficacho Música Debolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te te sentir Vai tac, vai tac, vai tac, vai tac, vai tac na piruai Vai tac, vai tac, vai tac, vai tac, vai tac na piruai Vai tac, vai tac, vai tac, vai tac na piruai Tchau, tchau. Tchau.